O programa Saber Direito desta semana é com o professor Mariano Borges. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br Olá, senhores. Meu nome é Mariano Borges, sou professor de Direito Administrativo, de Legislação Correlata, advogado militante, atuo junto a cursos de graduação, pós-graduação e preparatórios para concurso público em Brasília e em outras unidades da Federação. Estamos tratando juntos aqui, e esse é o nosso quarto encontro, sobre o ato administrativo à luz da Lei 9784, a lei que regula o processo administrativo federal. Haja vista, conforme venho reiterando aos senhores, a Lei 9784, embora tenha claramente em sua imenta, nos dizendo que trata-se da lei que regula o processo administrativo federal, ela, como nós já estamos percebendo, faz muito mais do que isso, pois trata de importantes dispositivos acerca do próprio ato administrativo. Nesse sentido, já estudamos alguns desses importantes dispositivos, estudamos a competência, estudamos a delegação e a vocação da competência, estudamos a competência de uma maneira bastante completa, estudamos, inclusive, a regra de competência, a sua origem. Falamos sobre os elementos do ato, a natureza jurídica do ato administrativo. Para isso, diferenciamos o ato da administração e suas duas espécies, atos da administração de direito privado e atos da administração de direito público. Estamos estudando os atos da administração de direito público, os quais chamamos, os quais denominamos atos administrativos. O ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, tem, por particularidade, a produção dos seus efeitos público, mais especialmente na órbita do direito administrativo. Estudamos a formação desse ato, estudamos os seus elementos formativos, quais sejam competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Para isso, também fizemos uma breve digressão ao direito privado e estudamos a formação do ato jurídico. Sim, não podendo esquecer que o ato administrativo nada mais é do que uma espécie de ato jurídico. Vislumbramos que todos os atos jurídicos possuem três elementos essenciais, quais sejam, o sujeito, também chamado de competência, ou agente, ou sujeito competente. Estudamos o objeto e a forma, que são elementos que devem estar presentes em todos e quaisquer atos administrativos. Acrescemos, temperamos esses três elementos, temperamos esse ato jurídico com interesse público, mediante a inserção do interesse público, que é um tempero especial. Esse tempero de tão especial é capaz de transformar esse ato jurídico em ato jurídico administrativo. Como inserimos esse interesse público? Mediante a inserção de dois outros elementos, a finalidade e o motivo públicos. Pois bem, voltando ao nosso tema central, qual seja, a Lei 9784 como procedimento desencadeado que se dá por meio de atos e a sua importância quanto à regulação dos atos administrativos. Ora, cheguei a comentar aos senhores que, conquanto seja uma lei federal, a regulação aplicável aos atos incide não só aos atos administrativos federais, mas de uma certa maneira, de uma maneira genérica, ao ato administrativo, porque o diploma normativo em tela, a Lei 9784, na verdade veio traduzir, veio positivar aquilo que já era pregoado por parte significativa da doutrina, do direito administrativo e, por que não dizer também, da própria jurisprudência pátria. Como é sabido, quando estudamos o tópico controle da administração, a Lei 9784 tem também por escopo realizar o controle da atividade administrativa do Estado. E, nesse sentido, é um importante instrumento. É um importante instrumento não só ao administrado, bem como também ao próprio interesse público em si considerado. E, nesse sentido, vale anotar aqui. Para o administrado, o processo administrativo se materializa em um meio célebre, um meio rápido, e, além disso, um meio gratuito de evitar, proteger, assegurar e corrigir eventuais lesões aos seus direitos. E, por outro lado, o processo administrativo ao interesse público é um importante instrumento de controle para que a administração pública possa realizar o controle de mérito e o controle de legalidade dos seus próprios atos. E, nesse sentido, agora nós vamos tratar sobre a anulação, sobre a revogação e sobre a convalidação dos atos administrativos. Pois bem, o que é convalidar um ato administrativo? Convalidar. 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 O que é um ato administrativo válido? Um ato administrativo válido é aquele ato que encontra-se em conformidade com os princípios gerais de direito, é aquele que encontra-se em conformidade com a norma, com a lei. Válido é um ato legítimo, é um ato que obedece à lei e atende ao interesse público, que é a finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo. É fato que, às vezes, o ato administrativo, e mais das vezes, apresenta algum vício, aquilo que alguns doutrinadores chamam de alguma patologia, está doente. Mas, dependendo do vício, é possível que ele seja sanado, que ele sofra um reparo. Eu, muitas vezes, em sala de aula, uso como exemplo para os meus alunos, a batida de um carro. Um carro, às vezes, colide em outro, bate, se acidenta, e, na maioria das vezes, é possível se promover um reparo, um conserto desse carro, fazer aquilo que a gente chama de lanternagem no carro. Agora, dependendo da situação, não é possível realizar essa lanternagem, esse conserto, esse reparo no carro batido. Assim, existem situações que é possível reparar o ato, pegar o ato que é inválido e tornar esse ato válido, convalidando o ato. Convalidar o ato é aproveitar o ato que padece de um vício, conquanto esse vício seja um vício sanável, um vício passivo passivo de reparo. Então, quais atos administrativos podem ser aproveitados mediante o Instituto da Convalidação? Pode ser aproveitado mediante convalidação o ato administrativo que padece de vício, sendo esse vício de natureza sanável. São considerados vícios sanáveis os vícios de competência e de forma. quais vícios de competência e de forma podem ser considerados sanados, sanáveis, vícios de competência e de forma, primeiramente, que não beneficiem a terceiros de má-fé e que não venham a gerar prejuízo à administração pública. Então, olha, uma situação, o servidor completou 70 anos, o servidor completou 70 anos, nós já estudamos, até comentamos em outros exemplos, em outros exemplos, que ele deveria ser compulsoriamente aposentado. No entanto, ele não foi aposentado e editou uma série de atos administrativos. A partir do dia que ele completou 70 anos e um dia continuou no âmbito do órgão ou entidade em que atua e editou atos administrativos, esses atos passaram a padecer de vício, vício de competência. Então, dependendo da natureza da circunstância, caso, então, esse vício de competência não venha a gerar um prejuízo à administração ou beneficiar terceiro de má-fé, ele pode ser aproveitado. Digamos que ele era a autoridade administrativa que assinava validando as carteiras de motoristas que são atos administrativos de licença, carteira nacional de habilitação. Ao passo que ele validou uma carteira, deu sua rubrica ao ter completado 70 anos e um dia, esses atos passaram essas licenças a padecer de vício de competência. A administração pública deve, então, chamar todas as pessoas que receberam essas habilitações refazer a prova, refazer a prova teórica, prática, o que eventualmente geraria, na verdade, um prejuízo. Ou pode editar um ato convalidando, em virtude de que trata-se de um vício de competência, o qual nitidamente não gerou um prejuízo à administração e nitidamente também não beneficiou terceiros de má-fé. Por quê? Porque o vício encontra-se na investidura desse servidor e aquele cidadão que foi lá e que preencheu todos os requisitos em nome da teoria da aparência, da boa-fé dos administrados, não tem que adivinhar. Haja vista aquilo, tem uma aparência de legalidade. Um outro vício sanável é o vício de forma. Digamos que a formalidade legal exigida para a edição de um ato administrativo requer a sua publicação em meio oficial e caso essa não se dê, torna esse ato patente de vício de forma. Pode ser aproveitado mediante o Instituto da Convalidação, pode ser tornado válido o ato administrativo que padeça de vício sanável. São considerados vícios sanáveis os vícios de competência e de forma. quando? Quando não beneficiem a terceiro de má-fé e não venham a gerar prejuízo à administração. A própria Lei 9784 na inteligência do dispositivo do artigo 50 reitera que é obrigatória a motivação do ato que venha a convalidar um outro ato. Os efeitos gerados pela convalidação de um ato administrativo. disse que os efeitos produzidos pela convalidação convalidam o ato desde sua origem, desde sua edição. E assim, o ato tornou-se válido desde o dia que foi editado. O ato foi editado aqui e passou a produzir uma série de efeitos. Em determinado momento aqui, ele foi convalidado. Assim, esse efeito é ex nunca retroativo, pois convalida o ato em toda a sua trajetória. É importante também que nós estejamos atentos ao fato de que a convalidação de um ato administrativo por parte da administração pública é uma questão de mérito. É uma questão de discricionariedade. Ou seja, a administração convalida o ato achando, acreditando assim, ser oportuno, acreditando assim, ser conveniente ao interesse público. Agora, para falar de anulação e revogação, cumpre também que a gente fale sobre o princípio da autotutela. Anular e revogar um ato trata-se de um poder da administração. Poder da administração rever seus próprios atos. Sim, a administração pode, tem poder para rever seus próprios atos. E dizer que no nosso ordenamento jurídico vigora um sistema de jurisdição única, de maneira nenhuma significa dizer que a administração não pode rever seus atos, não tenha poder para rever seus próprios atos, pois detém. E a administração pode revogar os seus atos que, conquanto sejam legais, tornaram-se eventualmente inoportunos ou inconvenientes e deve anular aqueles os quais sejam ilegais. Bom, para isso não precisa de ordem ou de decisão judicial. Isso é o princípio da autotutela. o poder judiciário mediante a devida provocação também anula atos administrativos os quais sejam ilegais, não podendo, no entanto, adentrar no mérito. Ele faz uma averiguação, uma avaliação da legalidade, afinal, essa é a sua função própria, tratar, julgar, zelar pela correta aplicação da lei. Pois bem, qual ato administrativo será revogado? Qual ato administrativo será anulado? Revoga-se o ato legal, no entanto, inoportuno ou inconveniente e deve ser anulado o ato ilegal. Vamos adentrar com mais propriedade esse tema. Primeiramente, vamos responder agora uma pergunta. Olá, professor, meu nome é Beatriz Ferraz e eu queria saber qual é o efeito gerado pelo ato administrativo ilegal retroativo. O efeito gerado por um ato ilegal, o ato ilegal. O ato ilegal, ele deve ser anulado. E o efeito, Beatriz, gerado por um ato ilegal só pode ser um. o efeito gerado por um ato ilegal é um efeito ilegal. Às vezes, a pessoa fala assim, o efeito gerado por um ato ilegal é um efeito retroativo. Não, o efeito gerado por um ato ilegal é um efeito ilegal. O ato foi editado e produziu um efeito. Esse efeito é ilegal, continua produzindo efeito, esse efeito é ilegal, continua produzindo efeito e esse efeito é ilegal. Em um determinado momento é editado um outro ato administrativo que anula o outro. Então, a anulação de um ato administrativo ilegal só pode fazer uma coisa, desconstituir os efeitos ilegais produzidos por aquele ato. Desconstitui os efeitos justamente por serem efeitos ilegais, fulmina aquele ato. A administração pública deve anular os seus atos ilegais, podendo esses atos ilegais serem também fulminados pelo poder judiciário no exercício da sua função típica jurisdicional, desconstituindo os efeitos ilegais os quais foram gerados com a edição daquele ato. Bom, no entanto, é importante que estejamos atentos à propriedade da Lei 9784, resguardando, em nome do princípio da segurança jurídica, gerando estabilidade em nossa sociedade, em nossas relações jurídicas, um prazo para que a administração pública possa anular o seu ato ilegal. Bom, nós não estamos aqui falando de qualquer ato ilegal. No entanto, a decadência, a decadência é um instituto que vem ser tratado também na inteligência do artigo 54 da Lei 9784. Bom, a decadência, decadência é a perda do direito. A decadência e a prescrição no direito tem o influxo de buscar a estabilização nas relações da sociedade. Aliás, o direito está aí para isso. O direito está aí para promover estabilidade nas relações sociais. Então, a Lei 9784, ela nos ensina, no dispositivo do artigo 54, que decai, ou seja, que a administração pública perde o direito de anular os seus próprios atos ilegais, os quais geraram efeitos a terceiros de boa-fé e que, efetivamente, nada fizeram para a prática desse ato em cinco anos. Então, tem cinco anos para anular o ato ilegal, o qual beneficiou terceiros de boa-fé e que nada fizeram para a prática desse ato e faz isso em nome do princípio da segurança jurídica, em nome do princípio da segurança jurídica vislumbrando a produção de estabilidade nas relações na sociedade. Nesse sentido, o ato administrativo ilegal só produz um efeito, o efeito é ilegal e, com a sua anulação, deverão ser desconstituídos esses efeitos. E é por isso que a anulação do ato administrativo ilegal gera um efeito retroativo, um efeito ex-tunque, o qual desconstituir os efeitos gerados por esse ato, justamente por ser um ato ilegal. No entanto, a lei 9784 reza que a administração tenha o prazo de cinco anos, ou seja, decai, perde o direito de anular o ato, o qual, no entanto, seja ilegal, se beneficiou terceiro de boa-fé e que nada fez para a prática desse ato em nome do princípio da segurança jurídica, vislumbrando aí o quê? Estabilizar as relações na sociedade. São cinco anos para perceber que errou. O que não se pode é, posteriormente, se em cinco anos não percebeu, modificar uma relação que muitas vezes será contra alguém que não tem a menor culpa, responsabilidade ou mesmo conhecimento de um erro que partiu da administração pública. Isso não seria admissível. E as pessoas não confiariam na administração e confiam na administração porque sua atuação é previsível. E isso é o que nós entendemos por segurança jurídica, previsibilidade no exercício do direito. Bom, revogação é algo diferente. Revoga-se qual ato? Revoga-se o ato que seja legal. É. Quando um ato legal poderá ser anulado? Faço essa pergunta aos senhores. Um ato legal, quando poderá ser anulado? Nunca. O ato legal, ele pode, atendendo a critérios de oportunidade e conveniência, atendendo a critérios de mérito ato administrativo ser revogado. A administração pública não está obrigada a revogar um ato administrativo. Revoga-se achar oportuno ou conveniente. E só poderá ser revogado o ato administrativo qual seja legal. Assim, o ato é legal. O ato legal produz efeitos da sua edição, assim que adquire aquilo que nós já estudamos, que é a eficácia, está lembrado da eficácia? A aptidão para produzir os seus efeitos próprios. E quando? Ele adquire essa eficácia. O ato administrativo adquire essa eficácia quando não estiver diante de uma circunstância condicional, quando não estiver diante de uma circunstância suspensiva, de uma suspensão, de uma condição. E aí, esse ato que é legal, que não padece de vício, produz efeito, efeito legal, produz efeito, efeito legal, produz efeito, efeito legal. O ato não possui qualquer espécie de vício. O ato não possui qualquer espécie de vício. No entanto, esse ato, com o passar do tempo, tornou-se desnecessário ou até mesmo desinteressante para a administração pública. Nesse sentido, ele poderá ser revogado. Digamos assim, determinado tribunal funcionava de 8 até às 18 horas. De 8 até às 18 horas. A autoridade administrativa, no intuito de tornar mais breve o exercício, porque achava que a demanda de trabalho não exigia, enfim, por razões de mérito, de oportunidade e conveniência, editou um ato, uma portaria, regulando o funcionamento, então, que era de 8 até às 18, para que fosse de 12 horas, de meio-dia, 12 horas, 12 horas até às 18. Então, mudou o horário, reduziu o horário de expediente. Posteriormente, percebeu um aumento na demanda de trabalho e, para satisfazer esse aumento na demanda do trabalho, fez o quê? Revogou o ato administrativo. Posterior, revogou o ato administrativo, que reduziu o horário de expediente e, com isso, o horário de expediente automaticamente voltou a ser o quê? Automaticamente voltou a ser o horário antigo. Com isso, voltou a funcionar aquele tribunal de 8 até às 18 horas. Perceba, o ato administrativo, em tela, ele não possuía qualquer vício. Não, não. Ele estava em conformidade com a lei, em conformidade com o direito, estava eficaz produzindo seus efeitos. No entanto, ao passo que tornou-se desinteressante para a administração pública, foi retirado do ordenamento jurídico. Foi retirado do ordenamento jurídico, mas era um ato legal. Então, a retirada do ordenamento jurídico desse ato legal passou a produzir efeitos prospectivos. Ex nunc. Daquele momento em diante. E, nesse sentido, ele resguarda as relações jurídicas que haviam sido formadas até então. Anular e revogar um ato administrativo, princípio da autotutela. A revogação e a anulação de um ato administrativo, na verdade, é um verdadeiro dever da administração pública no exercício do seu poder de controle, de revisão dos atos administrativos. Poder de controle e de revisão dos atos administrativos. E, nesse ponto, cumpre lembrarmos da legitimidade do ato. Está lembrado da nossa aula anterior? Quando estudamos legitimidade como algo mais amplo que a legalidade, em sentido estrito, legal é aquilo que obedece expressamente o que dita o texto da lei. Legítimo é a obediência da lei para se atingir uma finalidade. É lei, legalidade mais finalidade. Ou seja, legitimidade é um sentido muito mais amplo do que legalidade meramente em sentido estrito. Então, se o ato tem uma aparência de legalidade, como eventualmente tem alguns atos discricionários que desviam-se da sua finalidade nesse sentido, ele também deverá ser anulado. E eu pergunto a vocês, todos os atos administrativos poderão ser revogados? Nem todo ato administrativo poderá ser revogado. Não poderão ser revogados os atos administrativos vinculados. Os atos administrativos exauridos. Exauridos já atingiram os seus objetivos, já produziram os seus efeitos. O servidor requereu direito de gozo de férias. A administração editou ato autorizando essas férias. E aí, tem como revogar o gozo das férias já fruídas? Ou revogar a nomeação de um servidor? Bom, não podem ser revogados os exauridos, os vinculados, os que integram procedimentos, os que geraram direitos adquiridos. A Constituição Federal consagra, em nome do princípio da segurança, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Um ato também que venha integrar um procedimento, procedimento licitatório, a própria lei de licitações, na inteligência do dispositivo do seu artigo 49, fala acerca da possibilidade de que, por um motivo superveniente, forte o bastante e devidamente justificado, seja revogado uma licitação, ainda que tenha sido homologada. Mas, então, será revogada a licitação por completo. O que não é possível é revogar os atos que integraram cada um desses procedimentos, quais sejam da habilitação, da classificação, do próprio julgamento. Então, pode-se revogar o processo licitatório, mas eu não posso revogar um ato em específico. Um ato em específico. Meus amigos, a revogação e a anulação, verdadeiro dever da administração pública, dever da administração pública rever os seus atos, são, sem dúvida nenhuma, uma importante forma de controle da atividade administrativa. Esse controle que é importante e essencial e que tem no processo administrativo, eu lembro aos senhores que o processo administrativo é o importante instituto de controle da atividade administrativa, um verdadeiro pilar. Assim como o aproveitamento dos atos que têm alguma forma de conserto, como eu disse, não é? Convalidar um ato é consertar, é reparar. E não são todos os atos que admitem o aproveitamento mediante a convalidação. Mas, é facultado ao administrado, atendendo a critérios de oportunidade e conveniência, realizar esse aproveitamento. Porque não é em todas as situações onde é previsível tudo o que possa, ou qual a dimensão do prejuízo ou benefício que se possa dar a uma atividade administrativa pelo aproveitamento ou não de um ato administrativo em determinadas circunstâncias. Em determinadas circunstâncias. Então, vejamos. A lei que regula o processo e que incide de forma fluente no ato administrativo, regulando a importância dos seus dispositivos, desse ato administrativo, que é, sem dúvida nenhuma, uma das maneiras mais comuns e mais usuais para que a administração pública possa influir na sociedade. É. Quase tudo no âmbito da administração pública é ato administrativo. Quase tudo é. Esse ato que é praticado na Seara do Direito Público, que sofre regulação pela lei 9784, de talvez a maioria dos seus importantes dispositivos. E aí a gente interpreta. E o intuito dessa aula é justamente esse. Fazer com que você possa saber um pouco mais daquilo que você lê no diploma. Quando a gente lê aquilo no diploma, qual é a profundidade de sua aplicação ao caso concreto, nas circunstâncias onde o senhor eventualmente se deparar em frente a uma relação processual com a administração pública. Nesse sentido, e no intuito de dar continuidade à nossa aula, vamos agora responder uma outra pergunta. Oi, professor. Meu nome é Jamile Rakanit e a minha dúvida é essa. O ato administrativo ilegal tem quanto tempo para ser anulado? Eu até brinco às vezes na sala de aula, falo assim, ó, Jamile, o ato administrativo ilegal, ele tem um prazo Highlander para ser anulado. Mas, conforme eu falei do Instituto da Decadência, decadência, a decadência é a perda do direito, que assim como a prescrição, na verdade também se a gente olhar com algum cuidado, a gente vai perceber que tanto a decadência quanto a prescrição, muitas vezes até se confundem em algumas literaturas do direito administrativo. Mas é fato que quando o doutrinador menciona a decadência em sede do direito administrativo, está querendo se referir à perda do direito, dando assim uma maior consistência àquilo que diz. Estou falando de direito processual administrativo, até algumas pessoas nem gostam de se referir ao processo administrativo como ramo do direito processual, mas já é um fato, não é? Já é um fato. Mas, o legislador inseriu a decadência, usou a terminologia decadência, ao dizer que decai, perde o direito à administração pública de anular o ato ilegal em cinco anos. Qualquer ato ilegal? Não, não é qualquer ato ilegal. A administração pública, o administrador público perde o direito de anular o ato ilegal que tenha beneficiado o terceiro de boa-fé. Que nada tenha feito para a prática desse ato, não é? E que, efetivamente, nem muitas vezes tenha conhecimento em nome do princípio da segurança jurídica. Em nome do princípio da segurança jurídica. Sempre que os senhores se depararem com esse nome, segurança jurídica, princípio importantíssimo do direito brasileiro, os senhores lembrem por que os senhores confiam na administração pública brasileira. Os senhores confiam na administração pública e muitos dos senhores querem trabalhar na administração pública, acredito que alguns já até trabalhem, justamente por essa confiança. E os senhores confiam na administração, pois a sua conduta, o seu procedimento, pois a sua atuação é previsível, é segura. Previsibilidade no exercício do direito, no exercício da conduta, é decorrência direta do princípio da segurança jurídica. Então, para que essa atuação seja segura, a administração, quando errou e, em virtude disso, editou um ato com vício e, eventualmente, até beneficiou um terceiro, mas um terceiro de boa fé, em cinco anos, se ela não anular, ela perde o direito de fazê-lo. Decai. Decadência. Então, vamos retomar o fato de que o processo administrativo é um instituto importante para a realização de controle da atuação da administração pública. Como pode ser exercido esse direito de representação, esse controle? Bom, o controle da administração, nós sabemos que é exercido pela própria administração. Controle interno, controle externo, que o controle da atividade administrativa também é exercido, eventualmente, de um poder sobre a atuação administrativa do outro. Exemplo disso aí? Um exemplo disso aí, a possibilidade de o poder judiciário, mediante a devida provocação, anular um ato administrativo ilegal, nesse caso, no exercício da sua função típica, jurisdicional. E o poder judiciário também pode revogar um ato administrativo? Decorre do nosso modelo de separação dos poderes, o modelo de separação adotado pela Carta Constitucional de 88, que cada um dos nossos poderes tem uma função típica, contudo não exclusiva. Assim, nós possuímos no poder judiciário, no exemplo que nós estamos trabalhando, uma função típica, jurisdicional, de dizer o direito, de zelar pela correta aplicação das leis. Mas o poder judiciário também tem uma função atípica administrativa, bem como uma função atípica legislativa. Bom, o poder executivo, que é a administração pública em sentido estrito, também tem funções atípicas, judiciária, legislativa. E o poder legislativo, esse, então, tem duas funções típicas, legisla e fiscaliza, faz isso com o auxílio do Tribunal de Contas da União, mas também julga, não é? E também administra. Voltando ao poder judiciário. O poder judiciário administra os seus órgãos. O poder judiciário realiza concurso público. O poder judiciário também tem uma função administrativa, no qual realiza licitações para atendimento das suas necessidades, as necessidades dos seus órgãos. Então, no exercício do controle da atividade administrativa de outro poder, o poder judiciário, no exercício da sua função típica, jurisdicional, anula o ato administrativo ilegal. No entanto, ele não pode dizer qual ato deve ser praticado em substituição àquele ato administrativo ilegal que ele anulou. Pois bem. No entanto, no exercício da sua função atípica administrativa, exemplo da sua licitação, bom, na sua função atípica administrativa, ele revoga, ele tem o quê? Autotutela sobre os seus próprios atos. Ele pode revogar os atos legais e anula os ilegais. E, para isso, detém autotutela, detém competência. É muito comum também nós falarmos em jurisdição administrativa. Mas quem tem jurisdição, poder de dizer o direito em caráter definitivo, é o poder judiciário. Administrativamente, o que a gente possui é competência. E é essa competência, e é esse poder de rever os seus atos e que se exercita em sede dos seus processos, em sede dos seus procedimentos, na consecução de um e de outro que nós estamos estudando. A competência do poder da administração de rever os seus próprios atos. É fato que nós usamos, muitas vezes, a denominação jurisdição administrativa, mas fazemos isso por mera tradição. Então, esse controle que é exercido pela própria administração, então, esse controle, como nós acabamos de discutir, que é exercido de um poder sobre a atividade administrativa do outro, quando, por exemplo, o poder judiciário anula, mediante a devida provocação, um ato ilegal, quando, por exemplo, o Tribunal de Contas susta um ato administrativo, exercendo aí a atividade de fiscalização da atividade administrativa do Estado, nos termos do artigo 71 da Constituição Federal, é o exercício da atividade de controle de um poder sobre a atividade administrativa do outro. Mas um importante instrumento de controle da atividade administrativa é disponível também a nós, na sociedade, a nós particulares, e a representação, a representação. A própria lei 9784 nos ensina quanto ao seu início, o processo administrativo pode ser iniciado de ofício pela própria administração ou mediante requerimento do interessado. De ofício pela própria administração. Aliás, o fato do processo iniciar de ofício é um importante princípio dos processos administrativos, é um princípio implícito, muito importante, é o princípio da oficialidade, segundo o qual a administração pública inicia de ofício um processo, bem como não só pode iniciar, como ele pode dar continuidade. O processo administrativo iniciou-se ou pode dar continuidade. E ainda que o interessado desista do processo, aquele que deu movimento originário à sua instauração, se o interesse público superveniente assim requiser, a própria administração, por impulso oficial, poderá dar continuidade a esse processo. Olha, agora, esse processo, quando iniciar-se pela representação, esse processo inicia pela representação, inicia obrigatoriamente em forma processual. Porque a representação do particular, ela vai ser protocolada, ela vai ser juntada, ela vai ser distribuída, então já dá naturalmente o início, o ensejo a um processo. O ato administrativo, ele é anulado quando é ilegal, ele é revogado quando é legal, no entanto, tornou-se desinteressante para a administração pública. A anulação e a revogação pela própria administração é o pleno exercício do seu poder de revisão dos atos administrativos. Como preleciona a doutrina, na verdade, é um dever, não é? É muito mais do que uma faculdade, é um dever da administração. O fato que muito se fala quanto ao dever da administração anular um ato ilegal. Mas ela pode também, pode anular um ato ilegal. É correta a afirmativa que a administração pode anular um ato ilegal. Pode, e não que tenha uma eventual faculdade. Ela pode, pois para isso ela detém poder. Pode, pois detém poder. Se não, vejamos, o ato iniciou-se sendo trabalhado diferenciando-se do fato. Fato como evento da natureza, ato como manifestação, como conduta, conduta voluntária. Depois estudamos o ato da administração como um todo, como gênero, e diferenciamos atos de direito privado e direito público. Depois estudando o ato administrativo enquanto que materialmente tratado em sede dos processos administrativos. Em razão de que estamos buscando aqui uma contraposição do ato administrativo e da lei 9784 como instrumento de sua regulação. Estudamos também algo muito importante, que é o conceito de legitimidade. E esse estudo começa a ser essencial para que a gente possa pautar o nosso próximo assunto. O nosso próximo assunto que são os atributos do ato administrativo. Os atributos. Quando a gente fala assim, que uma pessoa apresenta atributos, nós, na verdade, estamos dizendo que ela apresenta qualidades, que ela, na verdade, apresenta características, não é? E são essas as características desse ato. Nós vamos trabalhar as características do ato administrativo, os seus atributos. Esse vai ser o nosso próximo assunto. Então, para que a gente possa preparar esse próximo assunto, eu vou só lembrar para vocês o que a gente falou lá na primeira aula. A gente falou que o princípio da legalidade, quando é aplicado ao direito administrativo, ele é muito mais rígido, ele é muito mais rigoroso. Esse maior rigor do princípio da legalidade aplicado ao âmbito da administração pública deve-se ao fato da importância recebida pelo nosso ordenamento jurídico ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade é o princípio basilar de todo o direito brasileiro. Haja vista, nós integramos uma estrutura cujo modelo de Estado é o Estado de Direito. Estado de Direito. Estado de Direito tem na legalidade o seu cerne, tem na legalidade a sua coluna vertebral. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora responder uma outra pergunta e daqui a pouco a gente volta para continuar esse assunto. Olá, professor. Meu nome é José Arthur e minha dúvida é, todo ato administrativo pode ser convalidado? A convalidação, Arthur, é uma discricionalidade, é uma faculdade, não é? É uma possibilidade que tem a administração pública de aproveitamento dos seus atos, os quais detenham vício. No entanto, não é todo ato administrativo que pode ser convalidado. Podem ser aproveitados, mediante a convalidação, os atos administrativos que padeçam de vício. No entanto, desde que esses vícios sejam sanáveis. E assim, são considerados vícios sanáveis, passivos de convalidação, de aproveitamento pela convalidação, os vícios de competência e de forma, desde que esses não tenham beneficiado a terceiro de má fé e gerado prejuízo à administração pública. Sobre esse trabalho de controle, é quando a gente estuda o controle da administração e mais das vezes nos remetemos ao processo administrativo como instrumento de controle. E especificamente dentro do processo administrativo federal, Então, no âmbito de estudo da incidência da Lei 9784, é importante que a gente esteja atento aos artigos 52, 53 e 54 da Lei 9784, que dão um tratamento especial à anulação, à revogação e, eventualmente, à convalidação dos atos administrativos. Revogar um ato administrativo inconveniente, Lembrando que é um verdadeiro dever para a administração. Então, voltando agora ao princípio da legalidade e a sua importância para o estudo do direito administrativo, lembrando que é o cerne do Estado de Direito. Vivemos em um Estado de Direito, um Estado social democrático, um Estado consagrado como cooperativo de direito, mas, antes de tudo, um Estado de Direito. O Estado de Direito surge no influxo de assegurar três garantias essenciais, não é? Para alguém que não tinha nenhuma, já possuir três, já é algo muito significativo. Surge assegurando o direito individual, ainda que inicialmente poucos. Surge assegurando o direito à propriedade privada. E surge também assegurando a responsabilidade patrimonial do Estado, aquilo hoje que, comumente, nós chamamos de responsabilidade aquiliana, também chamada como responsabilidade civil. O Estado de Direito surge onde surgem constituições rígidas e escritas. A nossa administração, quando em face do princípio da legalidade, por ser um Estado de Direito, aplica à sua administração pública um rigor preponderante a esse princípio. Porque, enquanto em face do princípio da legalidade, o particular pode fazer tudo aquilo quanto não o é proibido, na administração pública, só é possível fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. E é por isso que a atuação da administração pública é presumida legítima. É por isso que a atuação da administração pública é presumida de acordo com o direito. Isso se deve em razão da importância que o princípio da legalidade recebe no âmbito do direito administrativo. O princípio da legalidade recebe um destaque especial. E vale lembrar que o ato é presumido mais do que legal. O ato é presumido legítimo. Assim, o ato é presumido legítimo, o ato é presumido de acordo com o direito, pois se presume que a administração pública sempre obedece à lei. A presunção de legitimidade do ato administrativo decorre da importância que o nosso ordenamento jurídico confere a esse ramo do direito. O princípio da legalidade é o princípio basilar de toda a nossa estrutura jurídica. Agora, cumpre a gente estudar e entender se essa presunção é absoluta, se essa presunção é relativa. Entender e estudar quem pode alegar acerca da ilegitimidade desse ato administrativo e qual será a produção do efeito do ato legítimo e a partir de quando. Pois bem, então, esse tópico dessa aula circulou basicamente no controle da atividade administrativa realizado em face da Lei 9784, incidindo nos seus atos administrativos, tendo como institutos preponderantes da realização desse controle a anulação, a revogação e a convalidação dos atos administrativos. Nós começamos também agora a pontuar aquilo que será o nosso próximo assunto, o assunto da nossa quinta e próxima aula, atributos do ato administrativo. Atributos, as qualidades desse ato administrativo. Assim, espero que os senhores tenham gostado da aula e que possamos continuar. Aguardo os senhores na aula que vem. Até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.